Oi gente, tudo bem? Feliz ano novo pra vocês, aparecendo aqui só dia 4, né? Porque, gente, uma loucura, uma correria, final de ano é assim mesmo, ainda mais quando a gente vai receber em casa. Mas foi tão bom, gente, é uma pena que acabou. Aí eu fiquei 4 dias praticamente sem dormir, aproveitando a família aqui, brincando e tudo mais. Mas foi muito gostoso de verdade. Mas agora começa a realidade, né, gente? Começa o novo ano, as novas batalhas, conquista também. E é isso. Passando pra desejar um ano novo pra vocês. Não pude vir aqui no ano novo pra falar com vocês. Vim no Natal, mas o ano novo não conseguia. Mas enfim, estamos aqui agora, firme e forte junto com vocês, tá? Beijo! Acredita que com isso tudo eu esqueci de tirar foto? Então, eu tirei foto da galerona que tava aqui fazendo aquela bagunça, né? Mas assim, eu esqueci de registrar o momento, sabe? Esqueci de registrar a nossa família de verdade. Ali todo mundo parado, posicionado pra tirar foto. Então, foi mais brincadeira. E eu esqueci dessa parte. É ruim, né? Porque, tipo assim, a gente não tira um tempo pra fazer isso, né? Pra registrar. Todo mundo parado ali pra fazer foto, fazer pose. Então, é muito gostoso. Teve a foto da brincadeira, somente a foto da comida, né? Mas assim, nem tipo, tirou uma fotozinha com o meu amor, com meus filhos. Esqueci, gente. Não deu tempo. Foi uma correria, mas foi muito, muito, muito bom. Não vou parar de falar que foi um dos melhores ano novo que a gente já fez aqui na nossa casa, no nosso lar. Nossa, foi muito bom receber todo mundo. E olha que o apartamento, assim, não é nem é tão grande. Mas assim, coube muita gente. A gente brincou super bem. Fizemos mímica. Fizemos também brincadeiras da viagem. Brincamos também de karaoke. Brincamos de muitas outras coisas. Que agora eu me esqueci. Foi tanta brincadeira, gente. Foram dois dias direto, sem dormir, brincando, comendo. Comeu muito. Quem não comeu nesse ano, né? Quem não fez isso? E daí, foi muito gostoso. Minha mãe veio, gente. Foi muito legal. Teve gente até que comentou. Ah, Viviane, você usou descartável? Sim, gente. Eu usei descartável. Mas aqui, em cima das bancadas, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou virar pra mostrar pra vocês. Então, teve muito... A gente botou taça e botou ali a suqueira. Eu tomei a rouca. Às vezes, minha mãe veio uma rouca e dãozinha, sabe? De tanto que eu gritei, pulei e tudo. Então, a gente botou duas suqueiras aqui, cheias de suco. Mais a máquina de gelo. Porque as pessoas se serviam sozinhas. E daí, a gente colocou todas as taças disponíveis pra quem quisesse pegar. Mas muita gente ainda preferiu pegar os copos descartável. Que a gente tinha deixado somente pras crianças. Mas, assim... Teve até panela na mesa, gente. Vocês não viram, não? Nossa, foi um dos melhores anos novos, assim. Que a gente já fez aqui em casa. E deixava o pessoal à vontade. Todo mundo... Não teve mesa posta, como vocês viram. A gente deixou toda a louça e todo o buffet, como a gente sempre faz. E todas as taças e tudo que o pessoal precisava, como talheres. E tudo ficou disponível. Então, pegasse conforme a pessoa precisava. E é isso. Mas, foi muito bom. E é isso. Tô porando pra contar aqui pra vocês como é que foi, mais ou menos. Mas tem vídeo lá no canal do YouTube. Inclusive, eu liberei o vídeo ontem bem curtinho, gente. Porque eu aproveitei mais do que gravei. Sabe quando você quer aproveitar? E foi o momento, realmente, que eu esqueci de tirar foto. Porque foto é uma coisa que fica registrada pra sempre. Assim como o vídeo, né? Mas, eu esqueci de fazer essas partes. Eu fui curtir, aproveitar. Então, eu gravei, acho que, 12 minutinhos de vídeo pra vocês. Coloquei lá no canal do YouTube. Só pra vocês verem como é que foi. Quem quiser assistir, vou deixar o link aqui pra vocês, tá? E é isso. Agora, vem com a gente passar o nosso dia aqui. Porque esse ano vai ter muita história, muita novidade pra contar pra vocês.